E aí galera Eu já tentei fazer um vídeo desse Mas ficou muito tremido Vamos ver como é que vai ficar esse De melhorar a fixação da câmera É o vídeo de eu indo no posto abastecer o caminhão Como eu já disse em outros vídeos Esse meu caminhão aqui Ele é um caminhão para trabalho interno Trabalho urbano, não é para viagem longa Ele tem 5 marchas só Ele não tem 6ª marcha E o tanque dele é 80 litros só Então eu tenho que abastecer esse caminhão aqui Dia sim, dia não Porque ele roda 24 horas Então 80 litros dá para 4 turnos Os 80 litros Dá para eu trabalhar 2 vezes de manhã E o cara 2 vezes de noite Dá para 48 horas os 80 litros Então Tem que abastecer dia sim, dia não A maioria dos postos de gasolina aqui no Japão Aqui fala que é serufo, né? Serufo é selfie Você que abastece Não confunda selfie com selfie Não é tirar foto De você mesmo Você mesmo abastecer o carro A maioria é selfie, porém Tem bastante também ainda postos de gasolina com frentista Você paga um pouco mais caro na gasolina Quando o posto tem frentista A gasolina geralmente É um pouco mais caro Porque o atendimento é VIP Qualquer posto de gasolina Esse da esquina, por exemplo Vermelho e laranjado Tem dele selfie E tem dele com frentista Esse da esquina é com frentista Para você ter uma ideia Tomara que coincida de acontecer Agora Eles param o trânsito Para você sair do posto Para você ter uma ideia O frentista vem no meio da rua Pede por favor Para a pessoa esperar Para o cliente sair do posto Então Dificilmente você vai se acidentar Saindo do posto de gasolina dele Entendeu Porque ele vai te dar Todo o suporte Até você sair do posto A hora que você entra no posto Todos os frentistas Mesmo os que estão ocupados já Eles gritam Seja bem vindo Seja bem vindo Então Você paga mais caro Por essa mordomia Entendeu Vocês vão verem lá O que eles vão fazer No caminhão Então trata Não por dentro Mas por fora Passa pano Nos vidros Pé de lixo Para jogar Cinzeiro Para esvaziar Cinzeiro Volta com o cheirinho Dentro Entendeu É um costume diferente Do costume do Brasil Muitos postos de gasolina No Brasil Você para para abastecer Parece que o cara Está te fazendo um favor O cara te atende com Preguiça Com Má vontade Isso acontece muito no Brasil Principalmente Em órgão público Coisa que eu mais tenho Pavor Quando eu volto Para o Brasil Correr atrás De renovar a documentação Renovar a CNH Verificar Com relação a título De eleitor Esse tipo de coisa O CPF Cara Você vai nesses lugares Depois de um certo Tempo de Japão Que você percebe Que aqui o atendimento É diferente Você é tratado Como bandido Nesses órgãos Toda vez que eu vou Na polícia civil Lá na minha cidade Para renovar a CNH Eu fico traumatizado Da raiva Sabe E olha que eu queria Ser policial Meu pai foi policial Mas dá raiva Eu tenho muitos amigos Policiais Eu respeito Muita profissão Sabe Mas dá raiva Cara Dá raiva O posto é esse aqui Que eu vou abastecer Isso é tratado Como Como bandido Eles não querem saber Você paga Pelo serviço Que não é gratuito E ainda é tratado mal Ó Já vai vir Uma frentista Ela manobra O caminhão Para mim Ela falou Para eu parar Ela falou Bom dia Eu falei Bom dia Por favor E veio O cartão O cartão Do Do caminhão A firma Tem conta Aqui Não preciso Dispor de dinheiro Então Eu trago meu cafezinho Trago água Trago suco Para não ficar gastando Em conveniência Trabalho externo Você para toda hora Ainda mais aqui no Japão Tem muita conveniência Separe Eu já gastei com Red Bull Hoje cedo Opa Propaganda não Gastei com esse negócio Hoje cedo Dormi pouco Ontem Você entendeu Aí ela vai Encher Eu completar Para mim E ela já vai vir Aqui Inclusive Deixa eu Dar uma passadinha De pano Aqui Porque ela troca A toalhinha Para mim Essa toalhinha É do oposto Vai vir Outro cidadão Aqui Deu cinzeiro Para ele Ele perguntou Se Ele não perguntou Pelo cinzeiro Ele perguntou Na verdade Pelas bitucas Ele falou Tem bitucas Aí Suigara Suigara Mais ou menos Isso Por aí Aí Eles me dão Uma toalhinha Toda abastecida Úmida A toalhinha Aí a gente Dá uma limpadinha Aqui Eu e o O cara O jaconês Que reveza comigo Nós dois Fumamos Então fica Cheio de Fagulinha De cinza Espalhada Para lá e para cá Provavelmente Ele vai me trazer O cinzeiro de volta E vai limpar Os para-brisas Do caminhão Domo 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 O negativismo Limpando Por mais que a GoPro Tá na cara Do gol Bem no meio Do caminhão E no suporte No suporte Telescópico Dela Pelo que eu percebi No último vídeo Lá do Do churrasco No parque Lá Da escultura De areia A maioria A maioria dos japoneses Não conhece A GoPro Então nem faz ideia Que de repente Tá filmando Até porque Eu desativei A luzinha vermelha Dela Que fica piscando Olha lá Ele tá me atendendo E mesmo assim Ele já falou Seja bem-vindo Pro cara lá Que chegou E já indicou Qual bomba Seria Melhor ele parar Acho que deu pra ver Na câmera Então parceiro O atendimento Aqui no Japão É diferenciado Entendeu Completamente Diferenciado Por mais que o cara Tá aí Funcionário Assalariado O cara trabalha Como se o posto De gasolina Fosse dele Até porque Ele tá sendo monitorado Tem câmera Pra todo lado No posto É regra No Japão Se você não atender Bem o cliente Parceiro Tchau Você tem que atender Bem o cliente Você pode tá Mal humorado Pode tá Problema seu Você tem que falar Seja bem-vindo Bom dia Boa tarde Pra todo cliente Que entrar no posto De gasolina Outra coisa Muito comum Muito usada Aqui no Japão São as máquinas Automáticas Pra lavar carro Aqueles escutados Escovões O japonês Usa sem dó De riscar lataria Até porque Ela já vem com Cera Lava e insera Ao mesmo tempo Eu lembro que eu fui Uma época Em 2005 Ele falou pra mim Desculpa pela demora E colocou 70 litros Ele agradeceu novamente Eu agradeci E aqui no Japão É assim que funciona Parceiro Educação Cortesia Mesmo que Mesmo que for Mesmo que for Por obrigação Funciona dessa forma Entendeu Por isso que Por isso que eu falo O nome do canal Que eu criei novo Agora Que eu ainda não Divulguei ele Espero que esse canal Não por questão Financeira Que eu não estou Visando isso Mas por questão Nem fama Nem Eu sou tímido Eu não gosto de aparecer Eu tentei regular a câmera O mínimo possível Pra eu aparecer Quem acompanha meus vídeos Sabe disso Mas sim Por questão de querer mostrar O meio da rua Do Japão Entendeu O nome do canal É no meio da rua JP Foi a ideia que eu tive Porque os canais Que tem De bastante brasileiros Que tem aqui no Japão O pessoal Tá sentado Atrás da Da escrivaninha Na mesa do computador Lá Falando sobre o Japão Eu não só tô falando Como eu tô mostrando Entendeu Esse é o diferencial Do meu canal Que eu espero que De repente o pessoal Comece a gostar aí Comece a compartilhar E Enfim Pra curtir um pouquinho Do dia a dia Principalmente de um caminhoneiro Aqui no Japão De um brasileiro Eu não tenho nada De anormal Além Além do que vocês Possam ter aí no Brasil Entendeu Eu vim pra cá Em 2000 Com 20 Tava com 22 Em 2000 Tava com 23 23 anos Com 23 anos Eu não falava Praticamente Nada de Nihongo De língua japonesa Eu falava O básico Do básico Tipo Bom dia Básico Do básico Como muitos no Brasil Falam o básico Do básico Do inglês Tipo Sabe que Tanks é Obrigado Que milk É leite Tipo Eu sabia O básico Do básico Meus pais Já estavam aqui Meus pais E minha irmã Então isso já foi Mais acolhedor Pra mim Eu não precisei Passar tanto apuro Fim com passagem Paga No financiado Vendi minha moto Que eu tinha lá Na época Paguei a minha Passagem Da minha esposa E viemos pra cá Aí Aquela coisa Daquela A prática Você vai Caindo em fábrica Que Puxa Tinha que falar E você vai pegando Eu aprendi sozinho Hoje eu estou com 2014 Pra 15 anos De Japão Aprendi um pouco A falar Me comunicar um pouco Entendeu Logo que eu cheguei Isso foi muito importante Pra hoje eu estar trabalhando Já como motorista Logo que eu cheguei Em 2000 Eu já corri atrás Quando eu estava com 2 meses De Japão Eu já corri atrás Tirar a habilitação Tirei a habilitação Aqui no Japão Tem dois tipos De habilitação básica De carro Que é a habilitação De carro manual A de carro manual Você pode dirigir O carro automático E a habilitação De carro automático Se você tirar A habilitação De carro automático Vou esperar o ciclista Passar Isso é regra Também no Japão Vai Vai Baciano Se você não for Ninguém vai Eu vou arriscar Por mais que é do lado Ao contrário Do lado oposto Eu vou arriscar Tirar a habilitação Manual Arrisquei Passei E era muito difícil Na época Que eu tirei Hoje em dia Tá mais fácil Ela dobrou o retrovisor Do carrinho dela Não sei se vocês Vão perceber No vídeo Que aqui é realmente Uma voa muito estreita E esses estudantes Vindo de bicicleta ainda Meu caminhão é wide Ele é largo Mas não tem outro caminho Não sei se der pra ver O retrovisor ali Eu passo bem rente Ao barranco Vai passar pra todo mundo Quando tem poste Assim Se a pessoa não esperar E eu tenho que parar Porque senão O retrovisor Deteleca o poste Outra coisa Que eu fico imaginado Eu falo Faço as comparações Às vezes Critico bastante o Brasil Mas eu sou brasileiro Meu sonho era Que o Brasil Depois de morar Num país de primeiro mundo Como o Japão Tanto tempo Quanto eu tô morando 15 Há 15 anos Já Ano que vem Faz 15 anos O meu sonho era ver o Brasil Melhor Um país lindo Com tanta riqueza natural Tanto espaço Tanto espaço Tanto espaço O Japão Cara Não tem espaço É um país pequeno É uma disputa De fábrica Casa Você pode ver nos vídeos Eu já falei sobre isso Fábricas Casas Plantações Tudo dividido No mesmo ambiente A mesma paisagem Você me entende Como é que é O sistema aqui No Brasil Ninguém faz isso Que eu tô fazendo No Brasil Ninguém respeita ciclista No Brasil Ninguém respeita pedestre No Brasil O nego Dá tiro no outro Por causa de Briga de trânsito Então Eu critico Bastante o Brasil Mas o meu sonho Era ver o Brasil melhor Era ver o Brasil melhor Vai votar em quem Mais uma eleição Esse ano Você assiste A Debate Você vê Propaganda eleitoral De um ou de outro Vai trocar Seis por meia dúzia Dá aquele medo Vai que o outro Que não é Que é o da oposição Seja eleito Será Já passaram tantos Que não resolveram Salário mínimo De 700 e poucos Eu nem sei Quanto que está O salário É vergonha Mas o que eu ia falar Que eu comecei o assunto Foi o seguinte Eu tenho medo Porque eu Adquiri alguns Vícios Alguns costumes Aqui no Japão Não é ostentando Nem nada Porque aqui no Japão É uma coisa comum Motorista Por exemplo Usar isso aqui Usar o fone de ouvido Sem fio Cara Eu fico imaginando Eu com isso aqui Andando a pé Num centro lá Que seja da minha cidade Que é do interior Que também tem bastante assalto Tem bastante furto Tem bastante ladrão O nego é capaz De arrancar minha orelha Fora pra levar Um negócio desse aqui Cara Que aqui no Japão Eu paguei 3 mil 4 mil 40 dólares Menos de 100 reais Cara Sabe No Brasil Fazia muitos anos Eu Eu tive em 2010 No Brasil Fiquei um ano No Brasil Mas eu fiquei com medo De usar relógio Cara Eu já uso relógio No braço direito Por esse motivo Porque no Brasil Você dirige Do lado esquerdo Certo Então ó Meu braço Vai estar sem relógio Na porta O relógio Fica pro lado de dentro Por isso que eu uso Não é porque Eu sou canha Não Eu sou destra Só que desde adolescente Eu me adaptei A usar relógio No braço direito Pra não correr o risco De ser assaltado Por causa de um relógio Na porta do carro Aqui no Japão Meu relógio Fica na porta Motorista Então são coisas Cara Que eu me lembro Quando eu tinha 14 anos de idade Mais ou menos Meu pai tinha farmácia No centro Da minha cidade Lá Eu tava na esquina Da farmácia Conversando Com um amigo Chegou três Brutamonte Me tomaram um boné Na época Se eu não me engano Era da Lakers Bonézinho de futebol De Lakers Eu acho que é basquete De basquete Mas desse estilo Aqui assim Sabe Bateu a mão na minha cabeça Falou Perdeu E saiu correndo Três Brutamonte Eu tinha 14 anos de idade As coisas Que você não vê aqui Sabe Sinceramente Eu só penso em voltar Pro Brasil Por causa dos meus Familiares Queridos E amigos Que estão lá Se eu pudesse trazer Todo mundo que eu gosto Pro Japão Voltava não Aqui você sai Você sai sem preocupação Em ser assaltado Você sai Sem medo Sabe Sem receio Tem Os perigos naturais Do Japão Que é vulcão Que tem erupção Esse tempo atrás Mas aí Mas eu não estou perto dele Tem usina nuclear Que Desativaram a maioria Mas tem uma ou outra Funcionando ainda Tem terremoto Terremoto pode Causar um tsunami Tsunami Que é o maremoto Depois que Ficaram sabendo Sobre tsunami Nunca mais falaram A palavra maremoto Só tsunami Pra cá Tsunami virou Uma palavra Da língua portuguesa Se vou viajar Muita gente Fala tsunami Mas não sabe Que tsunami É maremoto Vai separando O que você parou Aí O que você retrava De trás Eu não passo Pode vir Pode vir Porque você fez Coisa errada Eu não vou olhar Com cara feia não Eu não posso Cruzar com o veículo Nunca Na hora do poste Ali Porque meu retrovisor Ela no poste Tem que tirar do poste Daí eu consigo Ir rente O barranco Só que também Você dá uma Morgada Eu Já vi vários carros Caindo Já tirei foto Não coincidiu De eu estar com a câmera Ligada Mas volta de meia Cai um japonês No barranco Bom Vamos de praxe Vou dar o alerta E vou manobrar Para estacionar aqui Vou descarregar E vocês vão ficar no vácuo Aí Pôr a mão para trás Para fora E falar para o japonês Parar Porque eles vão entrando E atrás do caminhão Se eu não der com a mão E é isso aí Aqui nessa fábrica Como ela é menor E eu mando nela Já Eu não preciso colocar O capacete Nem o colete Então é mole mole Beleza Tchau Então realmente Dá essa diferença O trampo Que eu faço a noite Lá no caminhãozinho menor Já é Peça plástica Então é Basicamente Tudo mesmo Pesa as caixas E vai embora De qualquer jeito Vou no exame E também Esse aí Ele também Trabalhador Pega 6 horas da manhã O caminhão E vai até 11 horas Todo dia Eu pego às 5 E vou até meia noite 3 dias por semana Ele vai dar 6 às 11 Todo dia Esse caminhão Trabalhador Falou pra mim Que se ele chegar Com um salário Inferior a X Na casa dele A chapa dele Dá as contas pra ele E aqui no Japão Quem controla As finanças da casa É a mulher Homem só trabalha Homem trabalha E dá o salário Na mão da mulher Tem que ficar pedindo Vale pra mulher Oh Quero comprar tal coisa Da cultura japonesa Isso E aquele ali É Como é que fala Em português Maloqueirão Não sei se deu Vai dar pra ver no vídeo Se não der Eu quero tirar uma foto Se eu publicar esse vídeo Não sei se vou publicar também Tira uma foto dele E põe pra vocês Verem o maloqueirão Do Japão Ele tem um cabelo Tipo estãozinho Chororó Aqui no Japão É maloqueiro Que usa assim Do tipo Estãozinho Chororó Estãozinho Chororó E pintado de loiro Cara De brinco De argola Na orelha E tal Maloqueirão Aqui considerado Maloqueirão Aí no Brasil Considerado Paitola Mais ou menos Mais ou menos Isso Não é Eu me divirto Caminhão Mesmo carregado Estou saindo Em segunda marcha Do Garclay Nunca usei A primeira Desse caminhão Eu não pego Ladeira Carregada Estou em quarta Marcha Ao contrário Do carro Quarta é pra trás Terceira na frente Agora estou em quinta Se ele tivesse Sexta marcha Sexta marcha É aqui Onde seria A quinta Porque a primeira É pra trás Do caminhão Nunca Vou sair em primeiro Agora Mas é besteira Porque a primeira Dele é curtinha É pra sair Em subida Menos carregado Primeiro Vamos ver se está Primeiro Olha aí Chega a me atrapalhar Tão curtinha que é Não usa Motor diesel É um motor muito forte Caminhão Ônibus Não usa Primeira marcha Carreta Carreta Até usa mais Talvez Pra do peso Proporção de peso Que carrega Dependendo A subida Que parar Parar Numa subida E tiver Trinta Quarenta toneladas Nas costas Talvez até use A primeira Vou perguntar Para o amigo meu Que é carreteiro Mas caminhão Assim cara Nunca usei Na hora que você vai Tirar a habilitação Lá Eles obrigam Você usar Pelo menos Em uma etapa Do percurso Lá Usar a primeira Marcha Eles param Numa rampa Assim o caminhão Deixa usar O freio de mão Você usa O freio de mão Engata a primeira E sai Em primeira Na rampa Eles querem ver Você fazer rampa Ali é um campo De golfe Não chega a ser Um campo de golfe É um clube Um clube De pessoal Só tacada Dali de cima Acho que não tem Um campo Embaixo Não tenho certeza Mas não acho Que não é um campo É só um lugar Para treinar golfe Tacada Tem muito Aqui no Japão Aqui é um pátio Que vem de caminhão Uma garagem Que vem de caminhão Caminhões usados Deixa eu ver Só ir ditando Depois Aquelas meia dúzia De casa Lá direita Ali ó Porte de cocô De jegue São casas novas Que estão sendo construídas Para vender No meio da plantação Atrás de uma fábrica É tudo misturado Com o Japão Pagar ali Pão montada Dessa aqui no Japão Deve valer Em torno de 40 milhões De ienes 400 mil 400 mil dólares Mais ou menos Essa faixa aí Parcinha Uma casinha Razoável Não é mansão Não Casa básica Do Japão Em torno de 40 milhões De ienes 400 mil dólares Ó Eu tô numa inclinação Razoável Aqui Mesmo nessa inclinação Que eu tô aqui Não uso primeira marcha E eu não tô tão pesado Hoje Eu devo tá com Mais ou menos O que? Uns 5 mil quilos Tem vez que eu Contar Excesso de carga Mesmo Eu ando até Com 7 8 toneladas Esse robustão Aqui aguenta O outro caminhãozinho Que eu trabalho a noite Não aguenta não 3 mil quilos No máximo Ele é 4 toneladas Mas não aguenta Mais que 3 não Ó Segunda marcha Até a próxima Hoje eu vou ter que ser minha Eu tô indo trampar de bicicleta Eu não moro longe de onde eu moro no café Bicicleta Pedalando forte Dá 7 minutos mais ou menos Pedalando forte Dá uns 10 minutos de bicicleta De carro é 5 minutos Eu tenho dentista agora 15 para as 3 da tarde Tem dentista 4 e meia E o dentista fica a 25 km Uns 45 minutos de carro E eu quero ver se eu consigo Puxar um ferro antes Vou deixar você passar Olha lá, deu o pisca alerta para me agradecer Costume do Japão que eu já expliquei em outro vídeo Se curva carregada é um problema Tem que saber fazer curva Se não a carga acaba Vejo o poste ali Olha o canteiro como é que tá recortado Ele ainda não foi podado recentemente não Meio desproporcional Mas é caprichado aqui no Japão Mas é caprichado aqui no Japão Os canteiros quadradinhos Essa é a responsabilidade da prefeitura Esse Mercedes Para muito pertão Ele até puxou para frente um pouco Deixa eu organizar a minha traia aqui já Eu vou parar o vídeo por aqui galera Um abraço aí Eu tô em 3 quarteirões da firma Um abração